Olá, colegas advogados. Estou aqui no fórum, encontrando aqui o colega Rafael. Doutor Rafael, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. É sempre bom encontrar os colegas no fórum. Você advoga aqui na Justiça do Trabalho também? A maioria dos meus processos são no Justiça do Trabalho. Ah, tá bom. Rafael, você veio do sul do país, né? Sim, do Paraná. Já era advogado, começou de lá, chegou a advogar lá? Sim, sim. Como é a advocacia lá? Existe essa celeridade processual lá no Paraná? Existe problema de processo em todos os lugares do Brasil. Mas quais são as referências fundamentais assim? O que é que você vê assim no Paraná que poderia ser implantado? O que é que tem lá no sul do Brasil que poderia ter aqui no Ceará para agilizar a celeridade processual? Existem comissões. A OAB tem comissões determinadas para cada área. Área cível, família, trabalho, crime, a parte de execuções penais. E lá, quando o processo demora muito, o advogado liga para essa comissão e essa comissão entra em contato com a corrigedoria e a corrigedoria vai ver o porquê que o processo está demorando. Ah, então isso é uma coisa salutar para a advocacia? O advogado às vezes fica com receio de que o seu processo sofra obstruções. Dessa maneira, a própria comissão da OAB entra em contato com a corrigedoria do tribunal e o tribunal vai verificar porquê que determinados processos não estão andando, não estão sendo despachados. Ajuda, dá uma base de apoio para o advogado. Quer dizer que existe um acompanhamento com relação ao andamento dos processos? Com certeza. Inclusive com estatística? Existe. No estado de Santa Catarina, por exemplo, a corrigedoria acompanha 10% dos processos protocolados para ver o andamento processual, a celeridade processual dos mesmos. Ok, está aí. Doutor Rafael, você advoga aqui na Justiça do Trabalho? Trabalho. Tem Facebook também? Tem. Rafael? Tem sim. Ok, está aí o doutor Rafael Gris. E fica aí uma boa sugestão também para a advocacia do Ceará que possa ser desenvolvida aqui para dar mais celeridade ainda aos nossos processos na Justiça Estadual. Aqui na Justiça do Trabalho é mais célebre, né? Aqui é mais rápido. Aqui tem uma estrutura muito boa aqui na Justiça do Trabalho hoje, né? Estrutura confortável, atendimento bom, ar-condicionado aqui. Os colegas muito bem atendidos aqui na Justiça do Trabalho, né? É melhor, muito melhor do que você advogar no cível, advogar no crime, que o processo lá são mais demorados. Mais demorados, né? Mais demorados. Ok. Aí, colega doutor Rafael, muito obrigado, forte abraço, tudo bom.